Um, dois, três... A noite cai e o que eu quero é dançar E terminar no seu quadro com medo de acordar Apenas querendo sambar no meu ritmo bom Inventar nosso som de amor Não vai parar Não vai parar Porque a noite for roubar o luar E entrar perante Pé na sua sala de estar Vai avançar as alfadas e morrer de rir De quem imaginar que nós vamos dormir O tempo pode até passar A sua voz vai estalar para me assombrar Você pode até me esquecer Mas você sabe que eu estive dentro de você A little bit of this A little bit of this I'm telling you my baby It's all there in the game of love Oh, they're 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 in the game of love Porque a noite for roubar o luar E entra perante Pé na sua sala de estar Vai avançar as alfadas e morrer de rir De quem imaginar que nós vamos dormir Uh!